Sem o conhecimento da Bíblia, nós não vivemos uma vida vitoriosa, nós podemos nos emocionar com uma pregação, acharmos maravilhosos e na segunda-feira está todo mundo caído do mesmo jeito, né? Eu aprendi a viver pela Palavra de Deus e não pelo que eu sinto, pelo que acontece ao meu redor, por crises financeiras, governamentais ou o que seja. Então quando você aprende a Palavra de Deus, você tem uma vida vitoriosa independente do que acontece. Ao seu redor, e é isso que eu quero que vocês aprendam. Amém, queridos? Eu vejo que tudo envolve, envolve as nossas emoções também. Claro, quando eu leio a Bíblia, eu choro ao ler a Bíblia. Até hoje, depois de quase 50 anos de crente, eu leio a Bíblia na minha casa e eu choro ao ler a Bíblia. Eu estava aqui cantando nosso último cântico, ali segurando, limpando aqui as lágrimas, porque você fica emocionado com as coisas de Deus. E eu estava me lembrando de que eu entreguei a minha vida a Cristo em janeiro de 1976. Eu não tinha lá grandes pecados, eu não era um grande pecador, como você possa imaginar. Eu era ainda um adolescente, não era aquele pecador, nunca havia assaltado um banco, nem cometido algum pecado sexual, nada disso daí. Eu era adolescente, o máximo de pecado, digamos, que eu havia cometido na minha vida, talvez tenha sido responder para o meu pai, para a minha mãe, de vez em quando, e correr do meu pai quando ele pegava a cinta. Talvez fossem esses os meus grandes pecados, né? E palavrões que eu falava também, enfim. Mas, o que que acontecia? Eu, no meu coração, eu ia dormir, eu ia para o baile, lá na época falava baile, não falava balada, né? Eu ia lá para festas ou coisa assim, mas eu ia dormir todas as noites com o meu coração vazio, parecia que faltava alguma coisa, né? Eu tinha medo de morrer, eu sentia uma tristeza no meu coração, assim que aparecia assim, falta alguma coisa na minha vida. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, em janeiro de 1976, de repente entrou uma alegria no meu coração, que não dá para descrever, é indescritível. Uma alegria tão grande no meu coração, que eu não sei, eu não encontrei nenhum outro lugar na minha vida. E parece que a partir dali, todas as coisas da minha vida começaram a se encaixar. Eu comecei a sentir um desejo muito, mas muito grande de ler a Bíblia, de maneira que eu lia a Bíblia, eu levantava de madrugada para ler a Bíblia, eu trabalhava, mas eu levantava tipo assim, quatro horas, quatro e meia da manhã, para ler a Bíblia, quatro, cinco horas por dia, eu lia a Bíblia, vontade de ler a Bíblia, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia. Aquilo enchia o meu coração cada vez mais da presença de Deus, e parece que o mundo inteiro mudou diante de mim. Enfim, depois disso daí, eu vi ao longo dos anos, por isso que às vezes eu posso ficar emocionado de ver a mão de Deus sobre a minha vida, em todos os detalhes da minha vida. Não tem uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu olho para trás e eu falo, poxa, Deus me largou, Deus me abandonou, Deus me deixou, eu não pude contar com Deus naquela hora, sei lá o que aconteceu, enfim, não é um momento na minha vida que eu olhe para trás, em que eu não tenha motivos para ser grato a Deus. Desde o meu casamento, todas as coisas, eu vejo a boa mão de Deus sobre a minha vida, quando eu acordo pela manhã, meu coração explodindo, eu acordo às vezes, eu acordo, meu coração está queimando pela presença de Deus, eu vou dormir, a presença de Deus é algo maravilhoso o dia inteiro na nossa vida. Então, eu fico pensando, poxa, o que eu posso fazer? Eu entendo que o Salmo 116, o salmista falou assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. O que eu posso dar a Deus por tudo que Deus tem feito para mim? Querido, será que você que se converteu, você entregou a tua vida a Cristo de verdade? Eu entreguei a minha vida a Cristo de verdade, porque eu já falei para vocês que eu digo de uma certa maneira, eu cresci na igreja, eu conhecia as pregações, ouvia as pregações, mas eu não era convertido, era diferente eu ir para a igreja, assistir um culto, não é pagar uma dívida, nós não pagamos uma dívida para Deus, mas é a mesma coisa que alguém salva você da morte, salva você da morte, e você fica tão grato com aquilo que a pessoa fez por você, Paulo vai falar que nós éramos pecadores, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e de repente Jesus morreu por nós e nos salvou, e agora o que é que nós vamos dar a Ele? É isso que Paulo está dizendo aqui, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, portanto meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, em salvar você, em encher você com o Espírito Santo, em colocar você dentro da família de Deus, em dirigir a tua vida, em abençoar você, em dar a você uma família maravilhosa, o que é que você vai fazer agora, como gratidão a Deus? É isso que Paulo está dizendo, ele está escrevendo a irmãos, ele diz aqui, irmãos, até agora capítulo 9, 10 e 11, ele falou para os judeus, agora ele vai falar para os irmãos, portanto irmãos, irmãos, porquê? Porque só uma pessoa que experimentou, experimentou o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, eu não poderia fazer nada, mas mesmo assim Deus fez por mim, Deus me amou quando eu era um pecador, Deus me amou quando eu estava perdido, Deus encheu meu coração de paz e de alegria, o que é que eu vou fazer agora? Só irmãos compreendem estas coisas, um ímpio não compreende isto daí, um ímpio não sente razão para acordar e falar, Deus obrigado por este dia, o ímpio não entende estas coisas aí, então Paulo está dizendo para irmãos, irmãos, olha portanto, depois de tudo aquilo que Deus fez por vocês irmãos, o que é que eu devo fazer para Deus, como gratidão? E nesses dois versículos, Paulo fala três coisas aqui, que eu quero falar para vocês, a primeira delas, ele usa uma linguagem do Velho Testamento, dos sacrifícios, ele diz assim, ofereçam, a primeira coisa, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto de vocês, ele diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, encorajo vocês que ofereçam a Deus, ofereçam os seus corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto que Deus quer de vocês, ele está dizendo que o culto, não é apenas nós chegarmos aqui neste lugar, e cantarmos, e levantarmos as nossas mãos, e oferecermos a nossa música para Deus, ele está dizendo que o culto inteligente, o culto racional, o culto em que nós pensamos, eu quero oferecer o meu culto para Deus, ele diz que começa pelo oferecimento do nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo usa esta linguagem de sacrifício, e você talvez não entenda bem isto, mas eles entendiam muito bem o que isto significava, porque mesmo no mundo romano, grego, judeu, os sacrifícios eram oferecidos, um animal, uma pessoa, eu sou abençoado, o meu campo foi abençoado, a minha fazenda, o meu sítio produziu em abundância, Deus me abençoou, Deus abençoou a minha terra, eu colhi bastante este ano, então eu vou a Jerusalém, eu vou oferecer um animal, como oferta a Deus, este animal na verdade, ele é apenas uma representação exterior, daquilo que está no meu coração, eu quero agradecer a Deus, então eu vou ao sacerdote, eu levo lá um cordeiro, eu levo lá um boi, eu levo lá pomba, eu levo uma cabra, o que seja, e o sacerdote então, ele vai cortar o pescoço daquele animal, o outro sacerdote vai recolher o sangue, e vai colocar aquele animal lá no altar, e vai queimar totalmente aquele animal, consumir os ossos, tudo, aquele animal vai ser uma oferta queimada, de agradecimento, de gratidão a Deus, por tudo que Ele me deu, e na verdade aquilo estava representando a minha vida, eu estava ali, como colocando a minha vida, como gratidão a Deus, por tudo que Ele fez por mim, Paulo ele usa isto daí, agora ele diz o seguinte, só que agora nós não sacrificamos mais animais, porque Jesus é o cordeiro perfeito, que foi oferecido por mim, para mim e para você, no altar de Deus, mas agora o que Deus quer, não é um animal, Deus quer você, Deus quer a sua vida agora, Ele não quer um animal morto, Deus quer uma pessoa viva, Ele quer você vivo, e quando diz vivo, é que o animal morria, acabava a oferta, mas se o animal está vivo, a oferta continua, o que Ele está querendo dizer, é que Deus quer agora, como agradecimento, de tudo aquilo que Ele fez pela sua vida, Ele quer a sua vida viva diariamente, colocada no altar dEle, como se fosse um sacrifício, que você morre para você, para você oferecer a sua vida para Deus, é isso que Ele está dizendo, o seu corpo, interessante porque fala corpo, porque quando nós nascemos de novo, quando eu nasci de novo, o meu espírito nasceu de novo, não foi o meu corpo que nasceu de novo, corpo não nasce de novo, você continua envelhecendo, é aquilo que eu já falei, quando você se converte, se você é gordinho, continua gordinho, se você é careca, continua careca, se você é cabeludo, continua cabeludo, se você tem cabelo branco, Jesus entrou na minha vida, o que aconteceu irmão? Eu era careca, de repente fiquei cabeludo, não, seu corpo não muda, o que muda é o seu interior, o seu corpo não, agora o seu corpo precisa ser oferecido para Deus, Ele já falou isto em Romano 6, que os nossos membros, Paulo fala no capítulo 6, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, mas ofereçam os membros do seu corpo para Deus, e agora Paulo está dizendo, olha, portanto irmãos, por tudo aquilo que Deus fez por vocês, por tudo aquilo que Deus fez na sua vida, ofereçam, eu encorajo vocês, eu rogo a vocês, ofereçam os seus corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo, separado, para Deus, como uma oferta agradável a Deus, é isto que Paulo quer que a gente faça, oferecer o meu corpo para Deus, oferecer os meus olhos para Deus, oferecer a minha boca para Deus, oferecer as minhas mãos para Deus, oferecer os meus pés para Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos nesta terra, que nós fazemos através do nosso corpo, o nosso corpo é maneira de nós nos comunicarmos nesse mundo, embora a gente seja um espírito, nós moramos nesta casa aqui, então, o que Paulo está dizendo, olha, onde você coloca os seus olhos, consagre os seus olhos para Deus, olhe para coisas que agradem a Deus, quando você vai olhar para algo que não agrada a Deus, olha, não faça isto daí, consagre os seus olhos para coisas que agradam a Deus, consagre as suas mãos para fazer coisas que agradem a Deus, pegue os seus pés e que os seus pés levem você a lugar, e que aquilo sirva para agradar a Deus, que a sua boca, os seus ouvidos, aquilo que você ouve, seja para agradar a Deus, a sua boca seja para falar coisas que agradem a Deus, ou seja, ofereça o seu corpo para Deus, ofereça o seu corpo para Deus, cheio de crente dentro da igreja, que ele recebe a Jesus no seu coração, no seu espírito, eu sou salvo, mas o seu corpo, ele deixa que o diabo use o seu corpo, ele fala mal dos outros, o tempo inteiro, ou se ele não, não fala mal de ninguém, mas ele ouve, ele ouve coisas ruins dos outros, os seus pés o leva para lugares ruins, as suas mãos fazem coisas ruins, os seus olhos olham para coisas ruins, enfim, Paulo está dizendo, olha, ofereça, é um sacrifício, e eu sei que às vezes o nosso corpo quer ir para coisas que não agradam a Deus, por isso que ele fala, olha, é um sacrifício vivo, você coloca lá no altar, então, todas as vezes que o seu corpo quiser levar você a fazer, a algo que desagrada a Deus, você coloca lá no altar, como um sacrifício vivo, separado para Deus, é isso que ele está dizendo, teu corpo pertence ao Senhor, a Bíblia fala, você é o templo do Espírito Santo de Deus, é isto, segunda coisa que ele fala aqui no texto, é, este é o culto racional de vocês, porque, olha queridos, antes de eu entrar aqui no segundo, Deus, Deus, é muito bom nós cantarmos aqui neste lugar, é muito bom nós aplaudirmos a Deus, a gente chora diante do Senhor, mas, só isto não é o que Deus quer da nossa vida, Ele fala, olha, o culto inteligente que Deus quer, é, é uma vida de obediência, o culto inteligente, é na segunda-feira, na terça-feira, na sua casa, os filmes que você assiste, aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê na internet, tudo isto daí, é o que, é o que vai agradar a Deus, eu, me lembro, eu, eu fui poucas vezes em cinema, na minha vida, eu não gosto muito de cinema, enfim, mas, não sou contra não, tá, quem vai no cinema, os irmãos vão no cinema, nenhum problema, não é pecado ir no cinema, mas, eu fui, sei lá, talvez umas, oito, dez vezes no cinema na minha vida, não sei se chega a isto, mas, uma das vezes, principalmente quando os meus filhos eram pequenos, eu levei os meus filhos no cinema algumas vezes, eu fui, por exemplo, assistir Branca de Neve, Os Sete Anões, eu assisti Os 101 Dálmatas, embora eu dormi, nem sei quantos dálmatas tinham, o nome do filme era isso daí, mas, eu não sei nem quantos cachorros tinham, porque eu dormia, acordava, dormia, e via de novo uns cachorros passando, dormia de novo, enfim, mas, fui lá no cinema, fui assistir Aquela Paixão de Cristo, e fui assistir um filme, que eu não me lembro o nome, mas, era um filme, digamos, meio que infantil também, mas, aí eu sentei no cinema, minha esposa e meus dois filhos, pequenos sentaram, eles eram ainda pequenos, sei lá, 10 anos, por aí, e o filme começou, falavam, falaram que o filme era bom, mas o filme começou com uma mulher na banheira, o filme começou com uma mulher tomando banho, assim, na banheira, semi-nua, e aí veio um cara, esse filme começou, nem sei o nome do filme, era 30 segundos de filme, aí veio um cara, assim, andando e entrou na banheira, aí eu olhei para a minha esposa, assim, falei, querida, acho que o filme acabou, para nós, paguei o ingresso do cinema, assisti dois minutos de filme, acho que era hora da gente ir embora, e eu e minha esposa, levantamos, crianças, vamos, e saímos e fomos embora, por quê? Porque aquilo insinuava, alguma coisa que eu achei que não era bom para os meus filhos, não era bom para assistir, enfim, eu sei no que isso pode levar, enfim, então, onde nós colocamos os nossos olhos, o que nós assistimos, este é o ponto que Paulo está dizendo aqui, olha, coloque o teu corpo como um sacrifício vivo, separado, separado para Deus, é isso que Paulo está querendo que a gente faça, a segunda coisa que ele diz aqui, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, ou em algumas versões, não vos conformeis com este século, esta palavra conformar é tomar a forma, não tome a forma, não adquira a forma, quando fala este mundo, não está dizendo das pessoas, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira, está falando do sistema do mundo, governado pelo diabo, é o que João fala em primeiro João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, todo aquele que ama o mundo, as concupiscências da carne, dos olhos, enfim, Paulo está dizendo que nós não devemos nos conformar, não é com o mundo físico que nós enxergamos, mas com o sistema que rege este mundo, com os valores que este mundo tem, porque na verdade queridos, muitas vezes nós queremos mudar o mundo, por isso que Paulo está dizendo para os cristãos, para irmãos, não nos conformarmos com o mundo, porque olha, nós não vamos conseguir com que o mundo viva uma vida cristã, às vezes nós até queremos, nós até pensamos, poxa, vamos mudar o Brasil, a maneira de nós mudarmos o Brasil, é as pessoas se converterem, e ainda se converterem e praticarem a palavra de Deus, não só irem na igreja, só ir na igreja não vai mudar o mundo, e não vai mudar o mundo lá fora, porque o mundo lá fora nunca vai mudar, o sistema do mundo é governado pelo diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a gente às vezes quer lutar, para que o não crente viva uma vida de crente, a gente vai ficar feliz, se o não crente viver uma vida de crente, mas isso não vai acontecer, por isso que Paulo está falando para os irmãos, irmãos, olha só, pelas misericórdias de Deus, não, não, vivam de acordo, em conformidade, com os padrões do mundo, não vivam de acordo com os valores, que o mundo tem, que nós não temos, por exemplo, a ideia de sucesso do mundo, a ideia de sucesso do mundo, é que, é que você, para ser bem sucedido, tem que estar lá no topo, tem que ter dinheiro, tem que ter tudo isso daí, conquistar essas coisas, não importa como você conquiste, muitas vezes as pessoas são desonestas, para terem sucesso, às vezes as pessoas fazem coisas erradas, para ganharem mais dinheiro, este é o padrão do mundo, desde que você chegue lá, ou seja, este não é o padrão de Deus, ah, o padrão do mundo é, você, você, tantas coisas que você poderia pensar, ah, nós moramos juntos, nós não somos casados, mas o que importa é o amor, este é o padrão do mundo, não é o padrão de Deus, hum, pastor, eu casei virgem, ah, que negócio é esse? não, isso não, isso é ser quadrado demais, este é o padrão do mundo, não, é o padrão de Deus, padrão de Deus, para um moço cristão, para uma moça cristã, os namorados, é que eles tem um namoro, santo, separado, se você for se abrazar, Paulo fala o seguinte, então case logo, case logo, este é o padrão de Deus, o padrão de Deus, é que você que é solteiro, guarde o teu corpo para Deus, até o casamento, homem e mulher, este é o padrão de Deus, o padrão do mundo, isto é quadrado, isto é do ano, antes de Cristo, isto é bobagem, isto não tem nada a ver, e a igreja vive, pelo padrão do mundo, e não pelo padrão da Bíblia, pastor, mas nós estamos em outra época, sim, a Bíblia não muda, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não muda, você que é namorado, e namorada, é como eu já falei para você, eu namorava a minha esposa, com o meu sogro na sala, eu, ela e ele, a gente namorava na praça da cidade, no parque da água branca, sentava lá para ler algum livro juntos, nós lemos livro de sexo, que eu não sabia nada de sexo, lemos livro de sexo, como aquele livro cristão lá que tinha, como que chamava? Ato conjugal, dessa grossura, nós lemos livro de sexo, juntos, orando juntos, um livro cristão, na praça pública, para saber as coisas, e não fez eu avançar nela, você entende? Por quê? Porque os padrões do mundo, são diferentes dos padrões do cristianismo, e Paulo está dizendo, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo, porque aquilo que para alguns é certo, para a Bíblia é errado, os padrões de justiça, eu, eu, às vezes eu fico chateado, às vezes eu fico desanimado, mas eu, às vezes o Espírito Santo fala para mim, não tem jeito, não vai haver justiça, num mundo que é injusto, não queira que as pessoas, que não conhecem a Deus, ajam com justiça, eu sei que tem muita gente, que não conhece a Deus, que é justa, mas o sistema no geral, não pense que o sistema no geral, vai mudar, vai ser cristão, porque o sistema no geral, não é cristão, meu amado, então você vê coisas, que você fala, isso não é correto, isso não é justo, isso não está certo, isso é aquilo, e às vezes você fica chateado, porque você quer que o mundo mude, mas o mundo, como um sistema, nunca vai mudar, é aquilo, é o padrão do mundo, é o padrão que o diabo coloca, sobre o mundo jaz no maligno, então as pessoas acabam achando, que o errado está certo, e o certo está errado, o que importa, o que importa, são as desculpas que nós damos, ou o que o mundo dá, porque, a Deus é amor, e coisas assim, enfim, e, e, e acabam vivendo, a própria igreja, muitas vezes, acaba vivendo, num padrão, do mundo, e Paulo está dizendo, olha, não vivam conforme, os padrões, deste mundo, não vivam conforme, os padrões deste mundo, não é assim que Deus quer, que você viva, meu amado, conforme os padrões, deste mundo, nós, nós temos que pensar, que nós, como igreja, povo de Deus, temos que ter uma vida diferente, você concorda com isto, meu amado? Imagina, se os cristãos, que entram na política, tivessem uma atitude diferente, dos não cristãos, se o cabeleireiro cristão, tem uma atitude diferente, do não cristão, se o empresário cristão, tem uma atitude diferente, do empresário não cristão, enfim, é isso que Deus quer, Deus quer que a gente, não viva segundo, os padrões, que estão aí fora, os nossos padrões, de conduta, são diferentes, dos padrões, que as pessoas têm, em tudo, meu amado, olha só, as pessoas, as pessoas pensam assim, na igreja, eu nunca dito regras, na igreja não tem regras de roupa, não tem nada disso daí, não, cada um veste do jeito que quer, e as vezes uma pessoa é nova convertida, e Deus vai fazer uma obra na vida dela ainda, tudo tem o seu tempo, e não cabe a mim, a você dizer o que este veste, ou aquele veste, ou aquele outro veste, ou coisa assim, mas uma pessoa crente, quando começa a orar, e buscar a Deus, uma moça crente, ela pensa o seguinte, ela começa a entender os padrões de Deus, ela pensa, bom, eu não quero defraudar, o que é defraudar? defraudar é despertar desejo sexual numa outra pessoa, e que não podem ser satisfeitos, defraudar, a Bíblia diz, não defraudeis, então olha só, eu não quero despertar desejo sexual numa pessoa, que não vai satisfazer os desejos dela, eu sou uma moça de Deus, eu sou uma moça casada, eu sou uma mulher casada, eu não vou despertar desejos sexuais num outro homem, que não é o meu marido, porque aqueles desejos lá não vão ser satisfeitos, e também, qual é o motivo que eu quero despertar desejos sexuais nas outras pessoas? Me diga, qual é a razão? Vocês estão aqui? Qual é? Por exemplo, hoje em dia, eu sei, a moda, às vezes a moda das mulheres, a minha esposa vai comprar roupa, e ela fala, querido, é difícil achar uma roupa que não tem um decote grande, uma blusa, a minha esposa compra a blusa, só que a minha esposa sempre usa uma camiseta por baixo da blusa, você nunca viu a minha esposa, você nunca viu a minha esposa com um decote até o seio, o peito, ou até o umbigo, nunca viu, nunca viu, porque ela põe uma camiseta por baixo, qual que é a razão de uma moça crente, olha só, não quero dizer que cada um de roupa, mas aqui pensando, qual que é a razão de uma moça crente, usar uma blusa com metade do peito de fora? para glorificar a Deus, para que alguém olhe para o corpo dela, é assim que você quer casar com alguém, pensando que ele só vai olhar para o teu corpo, é esse tipo de amor que você acha que vai sustentar um casamento, ou será que eu quero que os outros homens na rua olhem para mim, e me cobissem? É isso? Você está entendendo o que eu quero dizer, meu querido? Para o mundo é normal, para eles é normal, uma moça usar uma roupa, que chame a atenção dos homens, mas qual que é o objetivo de você mulher, usar uma roupa para chamar a atenção dos homens? Qual que é o objetivo disso daí? É isso que agrada a Deus? E vice-versa, qual é a intenção do homem fazer algumas coisas, para querer despertar algum desejo numa mulher, que não é a sua mulher? Qual que é a razão disso daí? Então o que Paulo está dizendo é que, olha, não vivam conforme os padrões do mundo, não vivam conforme estes padrões aí, sabe por quê? Porque estes padrões não agradam a Deus, Deus não quer que você viva desta maneira, meu amado, então eu preciso, eu preciso, a Deus fez tantas coisas na minha vida, será que eu não posso oferecer a minha vida a Ele? Será que eu não quero viver para Ele? Será que eu não quero entregar a minha vida a Ele? Então, eu começo a entender o seguinte, os padrões do mundo não são os padrões que Deus quer que eu viva, não são estes padrões, são outros padrões que Deus quer para a minha vida, para a minha vida de cristão a mentira não é necessária, para a minha vida de cristão enganar alguém não é necessário, para a minha vida de cristão eu quero viver uma vida diferente, uma vida que agrade a Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui, agora olha só, a terceira coisa que ele diz aqui é, a questão da nossa mente, renovar a nossa mente, olha, nós vamos ser transformados, quando nós renovarmos a nossa mente, por quê meu amado? Porque o teu espírito se converte, o teu corpo não se converte, e a tua mente também não, aquilo que você pensa, é aquilo que você é, o que é que você pensa? Então Paulo ele fala o seguinte, olha, mas deixem que Deus os transforme, em algumas versões é transformai-vos, que é a minha parte, eu tenho que fazer alguma coisa, e Deus vai me transformar, não sou eu que me transformo em si, mas eu vou buscar a transformação, transformai-vos, eu vou me transformar com a ajuda de Deus, transformai-vos pela renovação, da sua mente, transformai-vos pela renovação da sua mente, como é que você vai se transformar? Pela renovação da sua mente, para começar a pensar como Deus pensa, e não como o mundo pensa, não como o sistema anti-Deus pensa, não como a sociedade em si pensa, querido, o cristão, não estou dizendo que nós somos alheios, a vida lá fora, nós não somos alheios, a sociedade, nós vivemos em um mundo, nós amamos o nosso país, votamos, tudo isso daí, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês precisam pensar de uma maneira diferente, vocês precisam pensar de uma maneira diferente, se vocês querem ser transformados, porquê que tem gente que fica a vida inteira na igreja, e não é transformada? Porque não pensa de uma maneira diferente, ela pensa como o mundo pensa, ela não muda a sua maneira de pensar, como é que eu vou mudar a minha maneira de pensar? Lendo a Bíblia, meditando na Palavra de Deus, aqui estão os pensamentos de Deus, quando eu começo a ler as Escrituras, eu começo a adquirir os pensamentos de Deus, e a pensar como Deus pensa, às vezes as pessoas queriam saber, pastor, eu não sei como descobrir a vontade de Deus, aqui está a vontade de Deus, mas pastor, nem tudo, nem tudo na Bíblia está lá, por exemplo, lá na Bíblia não está escrito com quem eu vou me casar, que faculdade que eu vou fazer, onde eu vou morar, como eu vou agir no meu trabalho, às vezes não está escrito na Bíblia, mas querido, quando você lê a Bíblia, a Bíblia molda a tua maneira de pensar, de maneira que você começa a pensar, em linha com o que Deus pensa, então você sabe que aquilo não é bom, quando você vai namorar uma menina, e você vê que aquilo começa a incomodar você, você tem o Espírito Santo, você vai saber, irmão, não é isso que Deus tem para a minha vida, você vai saber disso daí, você vai saber a vontade de Deus, Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês possam conhecer a vontade de Deus, para que possam experimentar, qual seja a boa, agradável, e perfeita a vontade de Deus, primeira coisa, a vontade de Deus, ela é perfeita, perfeita, eu posso falar para você, que tudo na minha vida, que Deus fez, foi perfeito, perfeito, a vontade de Deus, é sempre perfeita, é sempre boa, é sempre agradável, não é desagradável, algumas vezes, pode parecer desagradável, para a gente, mas no fim da história, você vai ver, que foi boa, perfeita, e agradável, para nós, porque, naquele momento, nós não entendemos, mas os anos vão passar, e a gente vai entender, olha, a melhor coisa, que aconteceu, na minha vida, foi aquilo, não dar certo, que Deus me livrou, daquela tragédia lá, Deus me livrou, de uma encrenca, é verdade, porque a vontade de Deus, é boa, perfeita, e agradável, agora, como é que eu vou conhecer, a vontade de Deus? Renovando a minha mente, começando a pensar, como Deus pensa, eu falei para você, que quando eu me converti, eu lia a Bíblia, quatro, cinco horas por dia, eu lia, 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 lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia, o que que aconteceu? A minha cabeça, começou a pensar, de uma maneira diferente, do que eu pensava antes, as coisas que eu gostava, eu comecei a não gostar mais, eu comecei a gostar, eu, as coisas de Deus, eu comecei a amar, eu comecei a enxergar as coisas, de uma maneira diferente, assim nós experimentamos, a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, para a nossa vida, agora, eu tenho que fazer isto daí, eu tenho que renovar, a minha maneira de pensar, quando você lê a Bíblia, você pensa diferente, eu vejo tantas pessoas hoje, enfim, sobre tantos assuntos, que a gente vê na sociedade, tantos cristãos, que dão opiniões, tão contrárias, a palavra de Deus, esses dias, uma pessoa, me mandou uma mensagem, falando, ai pastor, o que você colocou, me feriu, tal, 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 aí eu fui olhar lá, falei, meu Deus, era uma irmã, um crente, mas logo pelo que você vê, o que as pessoas postam, você vê, que não tem nada a ver, com o que, que Deus fala, na Bíblia, e as pessoas estão dentro da igreja, mas a mente delas, está lá, como um ímpio pensa, como um ímpio pensa, então, para ela, tudo aquilo é normal, tudo aquilo que acontece, lá fora, é normal, como eu falei para você, é normal, o casal de namorado, sair do culto, ir para um motel, é normal, eles se amam, pastor, eles se amam, eles viajam juntos, eles se amam, eles são namorados apenas, é um padrão, mundano, não é um padrão cristão, mas às vezes a igreja é guiada, por um padrão mundano, e depois, por isso que os casamentos, são cheios de problemas, por isso que há ciúmes, no casamento, por isso que eles vivem, quebrando o pau, por uma série de coisas, que foi plantado, aquilo que você planta, você vai colher, meu querido, é isso que é o ponto, então Paulo está dizendo assim, olha, eu vou, agora é claro, você errou, tem perdão, se você pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar você, ponto, se você falar, Senhor, olha, nós erramos, nós pecamos, nós fizemos isso, não deveríamos fazer, Senhor nos perdoe, ponto final, aqui na igreja, eu me lembro de dois casais, que se tornaram amigos nossos, meu, da minha esposa, eles moravam juntos, moravam juntos, eram namorados, mas já moravam, tinham apartamento, tudo isso, começaram a vir na igreja, se converteram, e vieram falar com a gente, isso muito tempo atrás, falou, pastor, olha, nós achamos que não está correto isso daqui, ela vai voltar para a casa dos pais delas, e eu vou continuar aqui, até a gente regularizar as coisas, nós vamos nos casar, nós não temos filhos, então nós vamos acertar a nossa vida, e vamos nos casar, e fazer as coisas como Deus quer, ótimo, é isso aí que Deus quer fazer, quando a gente se converte, a gente quer acertar a vida, você entende, minha amada? A gente quer acertar as coisas, é isso, então Paulo está dizendo assim, vocês estão aqui comigo? Dura essa palavra, não é? Portanto, meus irmãos, o que eu vou dar ao Senhor, por todos os seus benefícios? Pastor, qual é a vontade de Deus, para a minha vida, o que Deus quer que eu faça? Querido, eu digo para você o seguinte, eu tenho, eu tenho, o meu desejo pelas coisas, a minha vontade, mas, quando eu submeto a minha vontade, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E eu sou crente, eu me converti, eu vejo a direção de Deus, na minha vida, na minha casa, que eu digo para você, meu amado, embora a gente tenha, uma decisão a tomar, porque Deus nos dá liberdade, de tomar, mas Ele escreveu para nós, um projeto, antes da gente nascer, a Bíblia diz, que os nossos dias, Ele escreveu lá, num livro, não vai acontecer, automaticamente, mas, quando nós decidimos, eu vou obedecer a Deus, eu quero oferecer, a minha vida a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero, eu não quero viver, debaixo dos padrões, não cristãos, que se vivem, não quero viver, debaixo dos padrões, não cristãos, quero viver, debaixo do padrão, do cristianismo, dos padrões de Deus, para a minha vida, eu não preciso, passar a perna, em pastor nenhum, eu não preciso, querer, roubar membros, da igreja, do lado, para que a nossa igreja, cresça, o pastor da esquina, não é meu inimigo, ele é meu irmão, em Cristo, eu oro para a igreja dele, crescer, e lotar de gente lá, eu não vou brigar com ele, ele é meu irmão em Cristo, eu quero abençoar o ministério dele, a vida dele, eu não vou agir, conforme os padrões do mundo, que é competição, eu não tenho que competir com ninguém, tenho que honrar o meu irmão, a gente, às vezes, fala de lá de fora, mas muitas vezes, aqui dentro da igreja, o mundo está mais vivo, dentro da igreja, do que, se imagina, se imagina, eu fui uma vez, numa convenção, de uma igreja, e lá, quase, pastorado, quase saiu na mão lá, levantou um lá, xingou o outro pastor, do outro lado, outro pastor, falou, você que é um sem vergonha, safado, e outro gritou de lá para ele, e um agarra o pastor daqui, outro segura o pastor de lá, numa convenção de pastores, isto é o mundo, nós não vivemos nesse padrão aí, embora de vez em quando, esses padrões querem vir sobre a nossa vida, e dominar o nosso corpo, para que a gente fale o que não deva, para que a gente escute o que não deva, para que a gente vá onde não deve, mas, Paulo está dizendo, olha, o que eu darei ao Senhor? o Senhor fez tantas coisas por nós, eu quero oferecer a minha vida a Deus, eu quero oferecer o meu corpo a Deus, eu quero viver para Deus, não pelos padrões que estão aí fora, eu quero renovar a minha maneira de pensar, através da palavra de Deus, para pensar como Deus pensa, e assim eu vou experimentar a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor, para a minha vida, que é maravilhosa, meu amado, eu posso falar para você, depois de 50 anos, quase, andando com Deus, andando com Deus, eu ando com Deus há quase 50 anos, quase 50 anos, andando com Deus, eu não sou crente de domingo, aparece aqui na igreja para pregar, segunda-feira para mim é igual no domingo, e acordo pensando, falando, enfim, esse é o desejo do meu coração, é conhecer mais a Deus, como os muitos, muitos, muitos irmãos, mas o que eu posso falar para você, é que a vontade de Deus, para a nossa vida, é maravilhosa, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, é maravilhosa, meu amado, e pode acontecer o que for, você não vai ficar abalado, pelas circunstâncias, pelos problemas, que todos nós, enfrentamos na nossa vida, mas você está lá firme, Deus, você sabe, a minha vida está nas mãos de Deus, eu ando com Deus, e Deus tem, as coisas certas, na hora certa, para a minha vida, então, faça, o que você pode dar ao Senhor, por tudo aquilo, que Deus tem feito para você, o que você quer dar a Deus, na sua profissão, no seu trabalho, você tem o seu trabalho, mas, ali apenas o seu trabalho, mas você é cristão, em qualquer lugar, o que eu, o que eu quero dar a Deus, com todo o meu coração, é isso que Paulo está dizendo, para mim, para você, meu amado, é o que, é isso que eu quero fazer, para Deus, não só no domingo de ceia, na igreja, mas na segunda-feira, na terça, todos os dias da minha vida, é isso que Deus quer que a gente faça, amém, meu amado.